Bom pessoal, estamos aqui em um coposador 2.500, com sistema Isobus, e eu vou mostrar para vocês como é que faz para fazer a alteração do bico, quando eu mudo de bico. O cliente está trabalhando com, suponhamos lá, um 110.02, e ele quer trabalhar com 110.04. Então eu vou vir aqui nessa engrenagemzinha, aí eu vou lá em cima nessa outra engrenagem, e aqui eu vou clicar nessa função aqui, onde é que é esse bico em cima, vai abrir a tabela de bico. Então ele está lá selecionado, eu vou dar um fechar aqui, ele está selecionado 0.25 roxo, eu quero mudar para um 110.02, por exemplo. Eu vou mudar para esse aqui, o 02, já alterou, está pronto, essa é a soma que eu vou voltar a aplicar. Eu quero alterar para o tipo 110.04, ou voltar para o bico que ele estava antes, que é o 0.25, é só isso, não preciso fazer mais nada. Está pronto aqui, só voltar para a minha tela de trabalho e aplicar, e já vai estar selecionado o bico.